A Justiça de Barcelona decidiu manter Daniel Alves em prisão preventiva, dada o elevado risco de fuga do país. O jogador é acusado de estuprar uma jovem em uma boate da cidade espanhola. O tribunal levou em consideração a alta pena que o lateral direito pode enfrentar, assim como a capacidade econômica que permitiria deixar o país a qualquer momento. A Justiça rejeitou medidas como a retenção do passaporte, imposição de fiança, ou colocar um dispositivo eletrônico de monitoramento, já que esses instrumentos têm como objetivo proteger a vítima e evitar o descumprimento de medidas cautelares. Tanto a promotoria como a acusação se mostraram contrários à liberação. Daniel Alves é acusado de estuprar uma jovem no banheiro de uma casa noturna de Barcelona no final de dezembro. O jogador negou inicialmente conhecer a denunciante e mudou de versão várias vezes, mas admitiu que teve relações com a mulher, apesar de afirmar terem sido consensuais.